A Dubli é uma empresa de cashback e lá está, o que é o cashback? O cashback é no fundo reembolso, ou seja, o que a Dubli nos permite, por um lado ao consumidor final permite poupar dinheiro nas suas compras offline, online, ou seja, nas suas compras nos sites, nas lojas que a Dubli tem protocolo, no fundo o cliente, cliente final está a fazer a sua compra no site, por exemplo no site da Nike, no site da Microsoft, ou então está a marcar a sua viagem no hotels.com ou na TAP e a Dubli o que permite é uma porcentagem dessa compra volta para os bolsos do consumidor, portanto isso de facto é espetacular porque o que nós estamos aqui a oferecer, o nosso produto é dinheiro, mas dinheiro grátis, ou seja, nós podemos aderir ao pacote de cliente free, não é? Não pagamos praticamente nada para ser cliente, ou podemos também subscrever o pacote premium ao VIP. O pacote premium, como vocês podem ver em baixo, portanto estamos aqui no site da Dubli.com, o pacote premium são 4,95 por mês, qual é a vantagem? É porque há um extra de 4% de reembolso relativamente ao grátis, como conseguem ver aqui no ecrã, e depois também temos o pacote VIP, que há um reembolso maior, não é? Um reembolso de 6%, ou seja, em vez de numa compra de x preço, em vez do reembolso ser de mais 4% em relação ao free, é de 6%. As porcentagens de reembolso variam consoante a loja que estamos a, portanto, a loja concreta. O pacote VIP são cerca de 49,50€ anual. Portanto, no fundo, o nosso produto é poupança, o que toda a gente gosta, porque nós sabemos, por exemplo, quando vamos ao supermercado ou ao continente, eu dou sempre este exemplo do continente, porque de facto, acho que o exemplo mais próximo e melhor entendido, digamos assim, por parte das pessoas, é no fundo o desconto em cartão, ou seja, a pessoa vai ao continente e há uma porcentagem de alguns produtos em que a pessoa recebe esse valor no cartão para depois, mais tarde, consumir outra vez no continente. A vantagem aqui é que nós não precisamos de consumir outra vez em compras online, nós podemos pedir esse dinheiro para a nossa conta bancária, ou então para um cartão Mastercard da Dubli e podemos utilizar este dinheiro onde quisermos, ou seja, o cliente recebe esse dinheiro de volta para o back-office da Dubli, ou abrir a conta, ter acesso a um back-office e recebe esse dinheiro de volta e depois, a partir daí, faz o que quiser com o dinheiro. Manda para a sua conta bancária, manda para o cartão Mastercard da Dubli, usa no multibank, usa nas lojas, faz o que quiser. E nós, divulgadores, o que vamos fazer é precisamente isto, divulgar esta oportunidade de desconto, de reembolso, de cashback para os clientes e com isso fazer milhares e milhares de clientes. É um site que já tem protocolo com milhares de lojas por todo o mundo, portanto, isto é um negócio que pode ser trabalhado em qualquer país, Portugal, Espanha, Brasil, que nós já temos muitas pessoas na nossa equipa, mas em qualquer país do mundo, portanto, isto aqui não está limitado a nada. Nós podemos fazer clientes e também trazer pessoas para o negócio. Em qualquer país do mundo, portanto, temos o portal internacional para isso e depois também temos aqui vários portais com mais lojas, portanto, mais específicos, com lojas, portanto, podemos ver aqui, por exemplo, Espanha, Estados Unidos, o Canadá, Alemanha, Australia, portanto, há aqui vários países, portanto, onde já tem muitas mais lojas e, portanto, as pessoas não têm de mudar os seus hábitos, portanto, as pessoas que fazem compras online vão encontrar aqui as lojas mais conhecidas, onde habitualmente fazem compras. Este é um site onde encontram aqui milhares de lojas, vêm aqui no Shopping Center, eu vou clicar, aparecem aqui milhares de lojas e aqui do lado esquerdo tem as categorias, portanto, com o tipo de lojas disponíveis. Para além disso, e acho que aqui está um grande ponto, portanto, uma grande vantagem em relação aos outros sites de cashback, é que o Dublin, para além de ser, dos sites que têm mais protocolos e que se calhar que este ano está a ter um grande desenvolvimento, para além disso, tem uma ferramenta que é uma toloar, que aparece aqui no canto superior direito, depois de instalada, fica no nosso browser, aqui no canto superior direito, e este aqui permite-nos fazer coisas dentro deste género. Nós vamos ao Google, eu vou já entrar aqui, e vamos imaginar que eu aqui procuro por Microsoft, vamos por Surface 3. Nem é preciso finalizar da pesquisa. Exatamente. E se repararem, aparece logo aqui uma indicação, a avisar que temos um desconto, e que esta loja, que é a Microsoft Store Portugal, neste caso, tem protocolo com a Dublin. Ou seja, eu sou cliente e quero aproveitar os descontos que a Dublin me pode oferecer. Portanto, adiro ao pacote grátis, instalo esta tal aplicação, esta toolbar, que aparece aqui no nosso canto superior direito, instalo esta aplicação, e o que esta aplicação da Dublin vai me permitir fazer é continuar a fazer as compras exatamente da mesma forma como eu fazia. Ou indo ao Google, por exemplo, as pessoas pesquisam muito no Google pelo produto ou pela loja, e a toolbar vai aparecer a dizer, calma, você tem cashback, portanto aproveite o cashback, passa login na Dublin e ativa o cashback. O cliente não precisa de ir ao site da Dublin. Como vocês podem ver, pode fazer diretamente aqui o login, assim como depois ativa diretamente na aplicação o cashback. Portanto, o cliente não vai mudar os seus hábitos. O cliente não tem que ir primeiro ao site da Dublin, para então depois fazer a sua compra na loja, no site, digamos assim, no site. Portanto, pode ir diretamente ao site que a toolbar vai aparecer, para nós ativarmos o cashback e nós vamos receber a percentagem dessa compra no back office. Ou seja, isto é de facto uma tecnologia muito avançada, que permite, primeiro, com que as pessoas não se esqueçam que têm cashback, porque muitas vezes o que acontece nestes sites é que a pessoa inscreve-se no site, mas depois esquece que tem cashback e na verdade acaba por não aproveitar o cashback. E por outro lado, vai permitir que um co-cliente mantenha os seus hábitos a nível de consumo e mantenha os seus hábitos a nível da forma como consome. Ou seja, da forma como faz as suas compras online. Basicamente, é a grande vantagem, é uma das grandes vantagens da Dublin. E nós estamos no Google e depois ao entrar no site, por exemplo, vamos clicar neste, que nos dá a indicação de desconto. Isto está aqui um bocadinho, é da nossa ligação. Queroi que é de estar a partilhar o Hangout. Pronto, nós entramos na loja. Esta é até a loja portuguesa, na Microsoft Store Portugal. E aparece logo em cima, portanto, o aviso que nós temos o desconto, que vai desde os três e meio, se for um membro free, se for um membro grátis, ou se for então um membro VIP, se a pessoa optar pelo VIP, que é o plano que dá o desconto maior, tem 12.5%. Claro que isto compensa para uma compra grande. Compensa logo passar para o plano VIP, porque tem um cashback muito maior e rapidamente paga, portanto, esse plano VIP. E é por isso que há uma grande porcentagem de pessoas que são membro free e passam para o plano VIP. Portanto, temos uma grande porcentagem de pessoas que, de facto, faz isso. Nós já temos de depois ativar aqui, onde diz aqui, activate cashback, e a partir daí fazemos a compra de forma normal. Portanto, nós não temos de nos preocupar com mais nada e automaticamente o site do W faz o tracking, faz o acompanhamento da encomenda e depois recebemos a informação do nosso back office que temos o cashback correspondente. Pronto, esta é a vertente em relação ao consumidor final. Isto é importante frisar, porque há pessoas que ficam com essa dúvida. Nós, de facto, temos aqui os três planos, mas estão apenas virados, vou voltar aqui à parte inicial, estão aqui apenas virados para o consumidor final, para as pessoas que querem ter desconto, portanto, que não estão preocupadas com outro negócio, portanto, apenas querem aproveitar, continuar a fazer as suas compras e ter aqui uma oportunidade de receber um reembolso. Portanto, temos o grátis, como a Mariana disse há pouco, temos o premium e temos o VIP. Depois, para além disso, temos a vertente do negócio. Na vertente do negócio, porquê é que é muito vantajoso? Porque nós vamos ganhar aqui uma porcentagem das compras que os nossos clientes fazem. Esses clientes recebem cashback e nós ganhamos 25% desse cashback. Portanto, nós podemos aqui fazer milhares de clientes. Vamos ter e já temos ferramentas que nos permitem trabalhar nesse sentido. E, portanto, é um sistema que se torna muito fácil e é muito fácil fazer clientes. Porquê? Porque um cliente pode entrar com um plano grátis, sem ter de pagar nada, faz as suas compras, recebe cashback e nós vamos ganhar também dinheiro desses clientes que apenas estão com um plano grátis. Não é preciso que seja VIP. Portanto, as pessoas... E é por isso que quando nós falamos que é um sistema onde todos ganham, é porque mesmo isso assim acontece. Porque ganham as grandes lojas, as grandes superfícies, neste caso, em grandes lojas que têm protocolo com a Dubli, porque vão ter mais clientes, há mais procura, não é? As pessoas interessam-se porque sabem que têm cashback. Os clientes também ganham porque ganham desconto. E nós também, que estamos no negócio, ganhamos uma comissão sobre isso. Portanto, é um sistema que está muito bem montado para, de facto, toda a gente ganhar. E não ter de estarmos a impingir algo totalmente diferente às outras pessoas. Por isso, todos ficam satisfeitos. E esse sistema tem tido uma grande atesão, por isso mesmo, não é? Então, vamos agora falar um bocadinho da parte do negócio. Para quem quer entrar no negócio, tem que ir ao site Dubli Network. Isto, depois, o ideal é falar com a pessoa que o convidou, que neste momento estão a ver este hangout, foram convidados para alguém. O ideal é falar com eles, para depois também ajudar-me neste processo de inscrição. Vamos ver aqui, só, para vocês terem uma ideia, no start, aqui acerca da empresa, antes de começar, antes de mostrar como é que as pessoas se inscrevem. Eu vou meter aqui... Portanto, nós já mostramos isto nos hangouts anteriores, nós já mostramos no PowerPoint. Mas, só para terem uma ideia, estas duas primeiras pessoas que aparecem em destaque, este Garcia Moros, foi o fundador, reparem, o fundador da Microsoft na América do Sul. É uma pessoa conceituadíssima, que nunca esteve noutro negócio. Portanto, quando saiu da Microsoft, fui diretamente para a Dubli. Reparem, portanto, vejam o peso que este projeto tem. Portanto, são pessoas bilionárias que já fizeram, já fizeram muitos milhões com a Microsoft. E reparem, este é o fundador apenas da Microsoft na América do Sul toda. Reparem bem do tipo de pessoas com que estamos a falar. E o Michael Hansen, que é o presidente, que é o que neste momento aparece aqui em segundo, esteve na ECO durante 15 anos. Portanto, tem uma experiência enorme, tem um currículo enorme. Ele já está, portanto, ele tem este projeto, tem a Dubli desde 2003. Portanto, é uma empresa com 11 anos, que já tem, portanto, aqui provas dadas. É uma empresa que é sustentável. Há muitas pessoas que nos perguntam sobre isso, se é uma empresa nova, se isto é um projeto que surgiu ontem. Não. Isto é um projeto que já tem 11 anos. Portanto, aqui mostra que é sustentável. E agora, de facto, este ano, e porque é que este ano se fala tanto? É porque há cerca de 3 meses conseguiram, de facto, ter os protocolos com as lojas mais conhecidas. E somos também a Timucar, que nós vamos também à frente. Podemos falar também mais um pouco sobre isso. Sobre a nossa equipa. E desde que se formou a Timucar, portanto, é uma equipa que tem 3 meses, sensivelmente, desde que se formou, portanto, as coisas explodiram. Então, portanto, entrará uma série de membros, milhares de membros para o negócio. Uma velocidade incrível, de facto. Muito acima das expectativas. E isto subiu para outro patamar. E a tendência será para cada vez, aumentar cada vez mais, mais e mais. Então, eu vou voltar, então, aqui à página de inscrição. Podemos fazer já por aqui, Join Now. Aqui vocês têm de preencher, portanto, isto de forma normal. Eu vou só pôr aqui Portugal para ter os preços indicados em euros. Então, aqui começam a aparecer as várias hipóteses que nós temos para entrar no negócio. Nós, sensivelmente e resumindo, temos duas possibilidades. Temos a de entrar como Team Member, como TM, que custa 570 euros. Portanto, têm de comprar este Business Packet de 75 euros, que é uma licença, mais 5 vouchers nacionais, portanto, para países como os Estados Unidos, como o Canadá, Reino Unido, Itália, Espanha. Portanto, são os países que têm mais protocolos, que têm mais lojas. Daí o plano VIP é mais caro. Portanto, nós temos duas possibilidades. Ou entramos com o Nacional, portanto, com o Plano Nacional, onde temos cinco planos VIP para oferecer, cinco vouchers. Ou então, com o Plano Internacional, que, neste caso, temos dez planos, portanto, dez vouchers VIP para oferecer, em países como o Portugal, como o nosso caso, como o Brasil. Portanto, depois a pessoa tem aqui estas duas opções, escolhe uma delas, e no total isto dá cerca, não, dá 570 euros exatos. Portanto, isto é para entrar como Team Member. Para entrar como Team Leader, neste caso é como o PPA, neste momento é como o Partner Program Accelerator. O nome já se alterou, porque antigamente era como o TLA. Portanto, quem entra já com este plano, sobe automaticamente para o plano de Team Leader, que é o plano que está acima da TM. O que é que isso vai permitir? Vai permitir ter o dobro dos ganhos de rede. Portanto, é muito mais fácil depois também subir para os patamares seguintes. Além disso, vem com uma licença, e é por isso que neste momento se chama Partner Program. Vem com uma licença para o Partner Program, que custa só essa licença 999 dólares, por isso já vem incluída, já vem neste PEC. E, além disso, vem com os vouchers anuais. Portanto, nós podemos optar por os 25 vouchers para países nacionais, como os Estados Unidos. Quando nós falamos em nacionais, são países que já têm mais lojas. Portanto, é importante salientar isso. Como os Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Itália, Alemanha. Portanto, esse grupo de países. Os internacionais, é o caso de Portugal, do Brasil, etc. Podem optar também por esse plano, que dá 50 vouchers. Ou então, como nós vamos fazer clientes, e se calhar daí este plano compensa mais, este mix, como nós vamos fazer clientes em vários países. Nós queremos fazer clientes nos Estados Unidos, no Reino Unido, Espanha, Itália, França, Índia, por aí fora. Nós temos imensas possibilidades. Se calhar o ideal é nós optarmos, para quem quer entrar com este plano, é entrar, por exemplo, nós temos este mix de Vastac, onde temos 15 vouchers nacionais e 20 vouchers internacionais. acaba por compensar mais. Lá está, porque, de facto, assim fica mais fácil nós depois distribuirmos. Estes vouchers, há pessoas que pensam que isto não tem valor. Estes vouchers têm imenso valor e podem ser muito bem aproveitados. Podem ser aproveitados para incentivar, portanto, a entrada de novos clientes. Nós podemos fazer concursos com estes vouchers. Há imensas possibilidades que se pode fazer. Estes vouchers são preciosíssimos e vão ser ótimos para ajudar, de facto, a fazer mais clientes. Portanto, há pessoas que às vezes pensam, isto é só comprar por comprar. Não, nós, de facto, temos estes vouchers que são uma ótima ferramenta para nós divulgarmos este negócio. Portanto, resumindo, ou entrámos com o TM, o de 570 euros, ou então, como as pessoas que estão aqui, como o Dinis, como o Vitor, como eu e a Mariana, também entrámos com o de 2.475, porque conseguem, de facto, ter ganhos mais rápidos, portanto, para uma pessoa que se queira comprometer com o negócio e, de facto, levar isto a uma velocidade muito maior. É, de facto, um ótimo plano. E depois, claro, para além disto, terá todo o acesso, portanto, e o suporte à nossa equipa, ao nosso back-office, onde vão encontrar várias ferramentas. Estão agora a sair cada vez mais ferramentas. Portanto, está a ser tudo preparado na Timucar para agora termos ainda mais ferramentas e mais possibilidade de nós divulgarmos este negócio de forma gratuita. E isso também é importante salientar. Nós estamos aqui a entrar num negócio em que vamos dar preferência e vamos dar prioridade a todas as técnicas para nós trazermos clientes e afiliados de forma gratuita e não apostar muito em tráfico pago, principalmente com pessoas que não têm experiência. Por isso, é muito importante também nós termos essa consciência quando as pessoas estão a começar e, de facto, não têm experiência ainda, não têm nenhum contacto com internet de marketing ou com marketing de rede. Não vamos logo estar a fazer campanhas patrocinadas, campanhas pagas, tráfico pago. Não, nós temos várias técnicas, temos várias ferramentas e conseguimos, de facto, desenvolver o nosso negócio também com técnicas gratuitas e, de facto, é importante salientar isso. Então, vamos lá.